E os combustíveis estão mais caros de novo, né? Essa é a quarta alta da gasolina esse ano e a terceira do diesel. O motorista já não sabe mais o que fazer, né? Prepare o bolso. Se você já estava achando combustível caro, vem aí mais uma péssima notícia. É, meu amigo, os motoristas de Goiânia estão pedindo socorro na hora de abastecer o seu carro. A gasolina terá o quarto reajuste só esse ano. Já o diesel terá a terceira alta. Sabe o que isso significa? Que você vai pagar mais e andar menos. Os valores estão ficando impraticáveis para a comercialização, porque o consumidor já não tem mais onde buscar dinheiro para conseguir arcar com esses aumentos. Com isso, as vendas têm caído e os postos têm amargado prejuízo em função de ter que precisar de mais capital de giro para comprar os produtos e manter disponível o consumidor e além de arcar com a elevação dos custos do negócio. Entre os motoristas, o sentimento é apenas um. Revolta. A gente que anda o dia todo de carro, está complicado. Tem que dar um jeito de ver se abaixa, né? Eu acho uma incoerência, né? Que nosso salário não sobe e tudo está subindo. Ontem eu fui no supermercado, coisas que eu comprava de R$ 3,00 a seis meses, eu paguei R$ 5,19. Então, nós estamos sim em uma situação difícil de pandemia e quanto mais difícil está ficando, mais oneroso está ficando a vida do trabalhador. Quem também está sofrendo com esse novo reajuste são os motoristas por aplicativo. O presidente, que representa a classe, explica que além do motorista, o passageiro também sofre as consequências. Todo mundo, no geral, vai perder. Nós vamos ter que encostar nossos carros, nossas motos, parar com o serviço e a população vai perder o serviço que está atendendo milhares aqui na capital, né? É um serviço que veio para facilitar a vida do usuário e acaba que está complicando a vida de todo mundo.